A Cicicinha da Luzelada, que é pra caramba escuta a G3 A G3, A G3, A G3, A G3, A G3 Vai cantar, vai cantar, vai cavacar, vai cantar A G3, A G3, A G3, A G3 Vai cantar, vai cantar, vai cavacar, vai cantar Tchaca 3G3, a Cade 75 Tchaca 3G3, a Cade 75 Só vando, avando e não vem treinado Defendendo a fortaleza, de foda-tira o T3 Vai viado na luneta Vai viado na luneta Vai viado na luneta É tiro de fuzil, busco o vermelho na Brasileira Tiro de fuzil, o bang bang é na Brasileira É tiro de fuzil, busco o vermelho na Brasileira Tiro de fuzil, o bang bang é na Brasileira É todo mundo pescado, pô É do canavizeta vai entrar na bala, filho da couto Esse, 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 esse é o doce Tempo de dente De fuzil, meu jogador Tiro de fuzil, meu jogador Tiro de fuzil, meu jogador Tiro de fuzil, o bang bang é voilada Tiro de fuzil, o bang bang é voilada Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar D new KTG 3, AK de 75 D new KTG 3, AK de 76 Vávanos, avvant na vcé 1,9 Defendendo a fortaleza De hospital a tiro seteiro Dá liado na luneta Vávanos, avvant no vcé 1,9 Defendendo a fortaleza De sol bear tiro seteiro Fáviado na luneta É tiro de um fuzil, busco o vermelho na Brasileira É tiro de um fuzil, busco o vermelho na Brasileira É tiro de um fuzil, busco o vermelho na Brasileira É tiro de um fuzil, busco o vermelho na Brasileira É todo um alto escaduto, vai picar na luz até vai entrar na bala, mulher da cuta Esse, esse, esse é o dois P do DT É tiro de um fuzil, jogador